Bom dia pessoal! Aqui é do canal Franciere e seus 6 anjinhos. Boa tarde para quem vai assistir de tarde e boa noite para quem vai assistir de noite. Estou esquecendo de dar boa tarde e boa noite para vocês. É hoje, dia 16 de abril e o meu príncipe mais velho hoje está fazendo 8 anos. Gente, vou estar chamando ele para vocês verem. Vem cá, Pepe. Hoje o aniversariado faz 8 anos. Há 8 anos atrás nasci meu pequeno filhotinho. E o vídeo de hoje vai ser um bolinho. Vai ser uma coisa simplesinha para não passar em branco. E também vou estar filmando para vocês eu fazendo ovo de Páscoa. Gente, vamos lá. O vídeo de hoje também eu quero agradecer ao senhor Manuel, que ontem fez um pix para mim e para os meus filhos. Eu falo que todo dinheiro que chega para mim, não é para mim. Não é para mim e para os meus filhos. Eu direciono totalmente a eles. Entendeu? Então, uma pausazinha assim, gente. Só um minuto. Vamos lá, gente. Mande 6 filhos, é complicado. Todo vídeo tem que estar dando uma pausa. Entendeu? Então, vamos lá. Voltando ao assunto. Hoje eu venho agradecer ao senhor Manuel, que fez o pix. De 20 reais ontem para a gente. Caiu exatamente, eram umas 11... Foi a hora que eu vi, eu não sei a hora que ele fez o pix. Eu sei que caiu por volta de umas 11, 11 e pouca da noite. Entendeu? Então, senhor Manuel, muito, 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 muito obrigado mesmo pelo pix. Através desse pix, eu inteirei mais 4 e pouco e fui ali e comprei uma barrona de chocolate. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Eu comprei essa barrona aqui de chocolate para estar fazendo ovo de Páscoa para as crianças. Essa forma aqui eu ganhei. Entendeu? Então, vou estar fazendo para as crianças. Então, aguarde um minutinho aí. Então, pessoal, vamos lá fazer os ovinhos de Páscoa para as crianças. E se bora para o vídeo de hoje, acompanha a gente aí, porque hoje vai ter muita coisa gostosa nesse vídeo. Olha o que aconteceu comigo. Minha pia entupiu. Eu fui tentar desentupir a pia, a pia quebrou. Ai, meu Deus, agora eu estou sem pia que o outro pedaço da pia é quebrada. A pia quebrou, agora eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou tentar restaurar ela. Ver se eu consigo estar colando com o cimento, entendeu? Ver se eu consigo estar fazendo alguma coisa. Porque senão eu vou ficar sem pia aqui na cozinha. Ai, Senhor Deus, Deus, misericórdia. Boa tarde, gente. Estou um pouquinho meio desanimada, como vocês viram. A pia daqui de casa acabou quebrando. Eu improvisei aqui para tentar dar um jeito, entendeu? Porque eu tinha que fazer o almoço. Eu queria fazer um bolo para o bebê, para não passar em branco. Mas, pelo jeito, eu não vou conseguir estar fazendo hoje. Entendeu? Mas, assim... Provavelmente, o outro final de semana eu vou estar fazendo um bolinho para ele, para a gente cantar parabéns e não passar em branco. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês como ficou a pia. Que eu tentei dar um jeito, entendeu? Fiquei um pouco chororou, mas... Vamos embora, não vamos desanimar, né? Eu estou aqui fazendo almoço. A pia rachou aqui, como vocês viram. Ela está rachada aqui também. Essa parte aqui. Aí... Ai, calma aí, gente, que eu ainda estou com o meu furunquinho ainda. Botei uma madeira aqui. E outra madeira lá atrás, ó. Eu e o maridão. O maridão me ajudou. Porque se fosse eu sozinha, eu estava lascada. Aí, ela rachou no meio. A gente botou aqui. Pelo menos para improvisar, para eu não ficar sem pia. E eu estou aqui. Agora, estou fazendo almoço para as crianças. Vou tentar fazer o ovo recheado. E estar mostrando para vocês. Só não vou estar fazendo o bolo do Pietro hoje, entendeu? Vou deixar para o final de semana que vem, para a gente poder comemorar. Porque hoje, como aconteceu esse previsto, já está tarde, entendeu? Então, vamos lá, gente. Para a minha receitinha do recheio do ovo de colher. A receitinha do recheio leva uma colher de sopa de amido de milho. Acrescente um pouco de leite e dissolva. Acrescente 300 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, um creme de leite e leve ao fogo. Mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo. Acrescente meia colher de sopa de essência de baumilha. Mexa, divide as duas partes e acrescente o chocolate em uma parte e a outra coco ralado. Vamos embora fazer o recheio. A panelinha já está aqui. Vou botar os ingredientes aqui dentro da panela para a gente poder estar fazendo o recheio. Aí os ingredientes. E vamos embora. E vamos embora. Recheio pronto. Gente, acabei que eu ia filmar o recheio, o ponto do recheio ali na panela. Mas acabei esquecendo. É tanta coisa na minha cabeça hoje. A pia quebrou. Tal. Mas o ponto do recheio é esse, ó. É bem grossinho. É tipo um mingauzinho mesmo. Entendeu? Agora eu vou esperar ele esfriar. Vou derreter o chocolate para estar fazendo a casquinha do ovo. Chocolate derreti. Chocolate já picadinho. Agora eu vou levar ele no banho-maria para poder derreter. Chocolate derretido. Ai, gente, já vencei três, ó. Eu tô tomando alguma coisa aqui. Por alguma coisa. Prezei. Ó os ovos recheados. Agora eles vão para a geladeira para pegar mais uma consistência. Esse aqui tá até derretendo um pouquinho. Muito bem que o recheio tá caindo. Boa noite, pessoal. Então o vídeo hoje terminou assim. Infelizmente a minha pia daqui quebrou. Eu tive que improvisar. Entendeu? Fiquei um pouquinho meio triste. Porque quando essas coisas acontecem, a gente fica bastante, bastante triste. Entendeu? Eu fiquei um pouquinho triste. Isso mexeu um pouco comigo. Mas consegui finalizar o ovo de páscoa das crianças para amanhã. Para eles poder estar comendo. Vocês viram o que eu fiz hoje. Amanhã eles vão estar comendo. Vou estar filmando para vocês verem. O que mais acontece? Ah, o bolo do Pepe. O bolo do Pepe que era para ser feito hoje. Mas infelizmente a pia deu um trabalho. Eu perdi o dia todo. Organizando a pia. Então o que acontece? O bolo do Pepe ficou com o final de semana que vem. Entendeu? Calma aí, gente. Só um minutinho. Gente, é que os vizinhos vivem o som na maior altura. Então você tem que tentar fechar uma janela, uma porta. Para poder conseguir gravar o vídeo. Para finalizar o vídeo. Então ficou assim, gente. O bolo do Pepe vai ficar para o final de semana que vem. Que eu vou estar na minha casa. Lá em Caxias. Vou estar mostrando para vocês. Aqui não é minha casa. Aqui é a casa, vamos dizer assim. Casa dos meus cunhados. Mas como a gente morou aqui e tal. A gente fez melhoria e tal. A gente ia voltar para Vanu. Mas infelizmente mudança. A gente ficou pensando. Gastei um dinheirão de mudança. Entendeu? Fora que lá eu já consegui colégio para as crianças. As crianças já vão voltar a estudar. Entendeu? Aqui ficou meio pendente. Ficaram de conseguir vaga. Mas ainda não me confirmaram nada. Entendeu? Então a gente vai ficar lá para o Caxias mesmo. Entendeu? Semana que vem eu estarei na minha casa. De volta. Lá para a quarta, quinta-feira. Vou estar gravando o vídeo aí. Indo para casa. Vocês vão estar vendo. Entendeu? Então é isso pessoal. Esse vídeo termina assim. Eu estou um pouco de ururu. Um pouquinho de depressão. Entendeu? Quem me conhece sabe que passei anos. Sofrendo por isso. Entendeu? Eu tomava remédios para fazer efeito. Por enquanto, no momento, eu estou sem tomar remédio. Então estou tendo umas recaídas de vez em quando. Mas, bora para o final do vídeo. Gente, ó. Ah, e antes desse vídeo terminar. Agradeço muito o seu Manuel que fez o Pix para mim. Hein, seu Manuel? Muito, muito obrigada mesmo. Ó. Um beijão para o senhor. E um beijo para todos os meus inscritos. E para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Gente, comenta. Compartilha. Faz o que vocês que puderem fazer aí. Para ajudar esse canal a crescer. E a gente se tornar uma grande família. Hoje eu vou estar finalizando o vídeo sozinho. Porque as crianças já estão dormindo. Se vocês olharem, ó. Já está a noite aqui. Entendeu? E assim a gente finaliza o vídeo. Tchau, tchau.